Música 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 Fala pessoal Que ta falando BOL Aqui o Música 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 E aqui é para vocês o God of Acheja, jogo de português. Vamos lá começar o nosso futuro. Nos episódios nós recebemos o gelo de Poseidon. Mas como nós já temos um gelo de Poseidon, não precisa dizer. Então, vou dizer várias defesas quando eu quiser. É, vamos bater alguma coisa aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?